A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã da última terça-feira na rua Mário Spinelli, no bairro Bela Vista, para atender uma ocorrência onde uma mulher estaria ferida. Ao chegar no local, o soldado Candiotto encontrou a vítima já sem vida. Ao chegar no local, foi constatado ali já o óbito da vítima em rigidez cadavérica e uma faca próximo ao corpo da vítima. A gente conseguiu levantar aproximadamente duas perfurações na região do peito. De imediato, a gente já isolou o local. A polícia militar e a Politec foram acionadas. A vítima, supostamente, estava alvejada por uma arma branca, um corte na altura do peito, do lado direito. Ela estava com os pés sujos de sangue, mas não tinha sangue nas pernas. Então, é uma evidência de que ou foi feito por gotejamento ou foi limpo ao local. E no exame mais detalhado, a gente identificou que realmente as manchas de sangue tinham sido limpas por uma toalha. A gente encontrou a toalha no local, a gente encontrou o local onde a ação foi feita. A ação não foi feita no local que o corpo foi encontrado. Então, teve um elemento suficiente para estabelecer uma dinâmica bastante rica em detalhes. Deu para identificar lesões de defesa nas mãos. Então, a gente viu cortes nas mãos dela, a gente viu um corte na parte de trás do braço dela, que não dá para produzir para uma pessoa em um caso de suicídio. A posição do corte é totalmente incompatível de ser uma auto-lesão. E a gente identificou também a questão do posicionamento do sangue, né? Então, das pernas dela, da limpadura do sangue, da trilha de sangue bastante discreta entre o local que ela foi alvejada na sala até o local que ela foi encontrada, que foi na cama de um quarto. Então, a gente tem bastante evidência aí. O delegado doutor Eugênio Rude disse tratar de um feminicídio, tendo em vista que o companheiro da vítima não teria retornado para casa. A vítima é Maria Elisângela, de 48 anos de idade. É um feminicídio, né? Um caso gravíssimo, aconteceu. Toda vez que acontece um crime contra a mulher, ele demanda uma investigação rápida, um acompanhamento rápido por parte da autoridade policial, razão pela qual nós viemos aqui acompanhado da investigadora do núcleo de violência contra a mulher. Os primeiros indícios ali é de que a vítima recebeu ao menos três facadas. Portanto, a arma utilizada no crime é uma arma branca. Foi apreendida uma faca e os peritos vão verificar se foi de fato aquela utilizada para a consecução do crime. O agressor, a priori, pelas evidências que nós coletamos até agora, provavelmente é o esposo. Estamos em diligência para ver se localizamos ele. Caso não localizemos dentro do prazo razoável, flagrante, nós vamos representar pela prisão preventiva dele.